Júnior Pereira, o que você acha da faixa azul para motocicletas implantadas em São Paulo? Eu acho maravilhoso, Júnior, é a moto faixa, isso tem que se espalhar pelo Brasil todo, isso vai salvar muita vida, isso vai salvar muita, muita, muita vida, porque a gente educar os motoristas de carro e os motociclistas àquela faixa ali, então aquilo ali tem que se espalhar por todas as capitais. Há alguns anos teve o boom das ciclofaixas, muitos prefeitos querendo agradar uma ideologia, não sou contra os ciclistas de forma alguma, mas querendo agradar a questão da pauta ESG, mostrar que a cidade é sustentável e tudo mais, eu já falei sobre isso, mas não fizeram a implantação das ciclofaixas da forma correta, simplesmente colocaram e não pensaram se aquela ciclofaixa ali, teve prefeito que pintou a ciclofaixa, ou seja, quando chove vira sabão, fica igual a quiabo, a própria ciclofaixa torna-se perigosa para os ciclistas, porque o prefeito imbecil mandou pintar a ciclofaixa, ou seja, choveu, aquela tinta ali vira um quiabo, vira um sabão. E aqui em Salvador tem muito, o prefeito botou, espalhou o ciclofaixa a qualquer jeito, não colocou uma pintura adequada, sequer fez um estudo de impacto no trânsito e impacta em algumas regiões daqui de Salvador, a via de rolagem dos carros ficou mais complicada, e sequer um ciclista tem coragem de rodar ali. Eu vou fazer um vídeo mostrando os absurdos daqui de Salvador que fizeram. Tem faixa, por exemplo, ciclofaixa que fica do lado esquerdo da pista, que é só uma pessoa louca para andar ali, porque eu não teria coragem de andar na ciclofaixa do lado esquerdo da pista, porque tem doido dirigindo o carro que pode levar a sua vida. E tem pontos aqui que a prefeitura mandou pintar a ciclofaixa, ou seja, em cima da ciclofaixa botou uma tinta qualquer, e aí essa tinta, quando chove, vira sabão. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, vou mostrar para vocês que botaram a faixa de pedestre totalmente pintada, até o carro derrapa. Eu, chegando em casa, porque é uma curva, os caras botaram uma faixa de pedestre pintada, 100% pintada, não é nem uma faixa com aquelas intermitências, não, é 100% pintada, e eu vi um carro derrapar. Eu vi, ninguém me contou. Eu estava no meu carro para fazer a curva, e essa faixa fica bem na curva. Eu vi o carro sair de bundinha, o carro derrapando. Eu fiz, meu Deus do céu, imagina um motociclista. Isso era dia de chuva. Imagina um motociclista entrando nessa curva, que vai ter de acidente na brincadeira. Então, tem essas loucuras no trânsito. Então, a ciclofaixa, ela tem que ser implementada em todas as capitais, da mesma forma como teve o boom das ciclofaixas, né? Virou mania. Todo prefeito queria mostrar que era sustentável, que seguia a pauta ESG, e simplesmente botaram de qualquer jeito. Agora, o que é certo, que é uma ciclofaixa dessa, que vai salvar um monte de vida de motociclista, os caras não fazem. Olha, vocês entendem como é muito relativa essa questão de alguns prefeitos com a relação à pauta ESG? A pauta ESG, e aí, repito, nada contra os ciclistas. Nada contra. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê a coexistência do ciclista na via. Ele já prevê isso. Tanto que o carro tem que ficar no metro e meio de distância, tem que dar esse espaço para o ciclista. Ou seja, já estava lá. O ciclista, ele tem o seu direito de circular na via. Está lá no Código Brasileiro de Trânsito. Está lá. Mas, por uma ideologia de pauta ESG, os caras soltaram essas ciclofaixas. Agora, há quanto tempo que já existe uma proposta da motofaixa? Eu falei ciclofaixa de moto, mas não é não, gente. Falei errado, tá? Motofaixa. Há quanto tempo já existe uma proposta de motofaixa e não foi implementada? E você vendo os estudos, quantos motociclistas vão de arrasta para cima aí no decorrer dos anos? E ainda mais a partir de 2020, porque aumentou a quantidade de motociclistas, porque tivemos esse problema de C19, combustível subiu, muitas pessoas perderam emprego, a renda diminuiu, o crédito diminuiu, o valor dos carros aumentou, motos estão vendendo mais do que carro, estão mais acessíveis. Então, é muita gente andando de moto no Brasil. Carro ficou caro. Então, era para esses prefeitos espalharem, desde 2020, essas motofaixas. Mas, diferente da pauta ESG, que é conveniente para eles, para dizer, somos sustentáveis. Por que os caras não botam, olha, salvamos não sei quantas mil vidas de motociclistas por ano? Ninguém faz isso. Porque isso não fica bem na foto, entendeu? E eu sei que São Paulo está ajudando muito. Eu sei que São Paulo está salvando muita vida essa motofaixa. Eu espero que isso se espalhe pelo Brasil. Um beijo, Júnior. Sua pergunta foi excelente, viu? Tchau, Júnior.